Fora, Fora, Fora Ninguém melhor para explicar o que aconteceu do que o inspetor Fontenelle. Nós viemos encontrá-lo aqui na delegacia do centro, onde ele veio fazer um boletim de ocorrência por conta de toda essa situação que vocês viram agora aí em todos esses vídeos que nós mostramos. O inspetor, eu queria que você explicasse para a gente o porquê que isso tudo aconteceu. Hoje eu fui à universidade, faço um curso de letras italiana, a Universidade Federal do Ceará, e estava sentado, tomando café, conversando com amigos, quando membros que estão compondo a chapa que vai concorrer agora ao CEA, pois os mesmos, ao me ver com a camisa do Bolsonaro, começaram a me chamar de babaca. Eu faço alusão ao crime por vestir uma camisa que leva a foto do deputado federal Jair Bolsonaro. Eu permaneci em silêncio total, várias pessoas viram testemunhas. Quando começaram a me agredir, eu peguei o meu celular para filmar a agressão que eu estava sofrendo, eles pararam. E, devido a isso, começaram a angariar muitas pessoas, chamando muitas pessoas para formar um bloco grande, certo? E parti para cima de mim com todo tipo de acusação e injúria, injúrias gravíssimas a meu respeito, por eu estar utilizando uma camisa do Jair Bolsonaro, certo? Quando eu já vi diversas vezes pessoas com camisa do Che Guevara, que no paredão da morte ele fuzilou 700 pessoas, quando na maioria eram homossexuais. E eu sou contra isso, qualquer tipo de agressão contra homossexual, contra negro, tenho vários amigos negros, vários amigos homossexuais. Essas têm pessoas coerentes que ficaram do meu lado para me proteger, que também foram perseguidas por isso. E eu estou sofrendo isso agora por uma simples posição política, e eu não posso esconder, vou ficar em cima do muro, diante de uma posição política que eu tenho. E eu acredito que qualquer decisão política no país, qualquer postura política, deve ser respeitada, independente se é de direita ou se é de esquerda. E eu tenho que ficar oprimido, guardado, não posso usar essa camisa por medo de ser agredido, medo de ser outrajado. Eu acho isso um insulto gravíssimo. A gente viu nas imagens, inspetor, que teve que haver reforço da segurança para evitar uma agressão maior, e o senhor estava me falando antes de a gente começar a entrevista que o senhor foi fisicamente agredido também. Eu não vou citar o nome do professor e nem da aluna para preservar até a imagem dele. Isso vai ser avaliado, vai ser... Vou solicitar a abertura de inquérito policial. Eu já tenho o nome do professor, que é um professor da FEAC, que ele chegou e disse que não era para eu estar utilizando essa camisa dentro de um ambiente que é majoritariamente feminista e do movimento LGBT. Mas esses mesmos movimentos buscam aceitação, buscam respeito, e eles me ultrajaram. E eu disse para ele que eu tenho todo o direito de estar dentro da universidade, porque sou aluno daquele curso, e que tenho todo o direito de estar com a camisa que eu quiser vestir, se fosse do Jair Bolsonaro, se fosse do Che Guevara ou do Maringhela. Agora, numa situação dessa que acontece dentro da academia, um local onde existe a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade de ideologias, acaba sendo uma contradição muito grande. É, e vou lhe dizer porque eu estou na minha segunda graduação na universidade, estou lá há muito tempo, há mais de 10 anos, e eu sei como os grupos que não concordam com os grupos que têm um posicionamento de esquerda são oprimidos, os evangélicos, os que se declaram de direita, os que defendem um partido político ou defendem um candidato que vai contra a ideologia deles. Isso dentro da universidade não pode acontecer. O reitor da Universidade Federal do Ceará, ele tem que tomar uma decisão séria. Eu respeito demais a escolha de cada um. Agora, eles têm que respeitar a minoria que está lá dentro. Eles lutam tanto pelos direitos da minoria, hoje eles são a maioria dentro da universidade. Nós somos a minoria, os evangélicos, os católicos, os que têm uma posição que diverge, uma posição que diverge no momento. Nós não podemos ficar acuados. Eu fiquei, durante duas horas, sendo achincalhado, humilhado, e em nenhum momento eu disse um palavrão. Em nenhum momento eu agi com violência nem verbal e nem física. E quando eu tirei o braço da aluna para poder sair do centro, ela me deu dois socos e todos ficaram gritando que eu estava espancando uma mulher negra. Isso é inaceitável, isso aí. Porque eles disseram que não aceitam a minha presença dentro da universidade. Como a reitoria vai se posicionar com relação a isso? No seu curso o senhor vai abandonar? Eu não sei o que vai acontecer, porque eles disseram que sempre que eu chegar na universidade, eles não vão aceitar a minha presença, eles vão me colocar para fora. Eu estava dizendo que eu estava fazendo apologia ao estupro. Dentro da universidade, isso aí não pode ser. Pressupõe-se dentro da universidade, cada aluno tem acesso pleno ao conhecimento. Se posicionar é um direito. Agora, verbalizar uma mentira constante e verbalizar injúrias contra pessoas que não participam da ideologia política deles, isso eu não posso aceitar. É um direito meu e eu vou lutar pelo meu direito de entrar e sair da universidade, eu vou lutar pelo meu direito de defender a minha posição política. E quando eu disse para ele, ele disferiu um tapa na minha cara. Eu já tenho o nome desse professor, eu sei que ele é professor da FEAC. E uma aluna que foi aqui em cabeçou, eu estava conversando com a diretora do centro, quando ela disse para a diretora, e outros disseram que a diretora do centro estava dando guarita para o estuprador, que isso era inaceitável. Eu olhei para a professora e disse, professor, eu vou sair daqui que é para não atrapalhar os trabalhos aqui do centro. Quando essa aluna ficou na porta impedindo minha passagem, porque ela disse que eu só saia, se eu desse a minha camisa para rasgar, que eu disse que não daria a minha camisa, ela disferiu dois socos na minha nuca. Eu já tenho o nome dela também, certo? Já está citado no BO que eu fiz, vai ser remetido lá para o terceiro distrito, e eu vou solicitar abertura de inquérito policial, vou à pró-reitoria e ações estudantis. Eu vou até a última instância exigindo reparação do que aconteceu comigo, inclusive a essas pessoas, eu vou entrar com processo cível, porque isso é inaceitável, isso é inaceitável, principalmente de grupos que discursam que precisam de aceitação.